Wagner, e agora fala um pouquinho da seleção brasileira de futebol masculino, está aí numa fase ruim, tem possibilidade de melhorar, se reerguer? Tem possibilidade, não, está tendo muita intriga entre eles, um querendo sabe, eles estão querendo ir muito rápido ao pote, mas tem chance sim, através de um, eles vão contratar um treinador novo, onde vai mudar essa fase da seleção brasileira, e pode sim trazer alguma coisa para nós aí no futuro tá, mas não vejo esse ano essa melhora para a seleção Mas será que a seleção tem chance de se classificar para a próxima Copa? Está meio difícil, mas vai conseguir sim porque nisso aí vai ter muita coisa em jogo, né, você sabe disso vai ter muita coisa em jogo, e eles vão conseguir na última sabe, na última na última, assim, tipo, vai na última, mas eles vão. Entendi, nos 45 do segundo tempo vão entrar eles vão, vão tranquilo vão ficar muita gente aqui sem dormir preocupada com isso, com aquilo, mas eles vão sim Entendi